Ao menos 100 pessoas ficaram feridas nos confrontos de hoje na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Depois do grupo palestino Hamas convocar um novo levante contra israelenses. A violência começou um dia depois de Donald Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A declaração do movimento islâmico armado foi prontamente atendida e centenas de palestinos foram às ruas da Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Sob gritos de Jerusalém, a capital do estado palestino, parte dos manifestantes jogaram pedras nos soldados israelenses que revidaram com balas de borracha e bombas de gás. Novas manifestações foram anunciadas para amanhã, numa convocação para mais um dia de raiva contra Israel, segundo o grupo palestino. A nova onda de protestos e violência vista nesta quinta-feira faz aumentar o medo de que o reconhecimento norte-americano não só ameace as chances de um acordo de paz entre palestinos e israelenses em negociação há pelo menos 20 anos, mas fortaleça o discurso radical islâmico e gere uma escalada da violência no limite médio. Para o professor especialista em conflitos na região, Sidney Ferreira Leite, a decisão de Trump pode resultar em novos ataques terroristas em todo o Ocidente. O Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda, o próprio Estado Islâmico, que agora está em recuo, eles agora têm uma razão, uma argumentação para defender as suas ações belicosas. Mesmo em meio às fortes críticas pela decisão, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu hoje que outros países podem seguir o exemplo americano e transferir a embaixada para a cidade, mas não revelou quais seriam os países que estudam a medida. A decisão anunciada ontem por Donald Trump foi considerada irresponsável, tanto por aliados quanto para inimigos dos americanos, e contraria tudo o que já foi discutido e acordado até hoje sobre o assunto, já que a comunidade internacional não reconhece a reivindicação israelense sobre a cidade como um todo. Ontem, oito dos 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU pediram uma reunião emergencial para falar sobre o assunto. Ao secretário-geral da organização, António Guterres confirmou o encontro para amanhã e afirmou que não há outra alternativa além da solução com os dois estados dividindo a cidade, considerada sagrada para as três maiores religiões do mundo. Aqui no Brasil, Itamaraty se pronunciou por nota esta tarde e reiterou a posição defendida há anos, de que somente um acordo bilateral equilibrado sobre o status da cidade de Jerusalém será aceito. Apesar disso, lideranças evangélicas, que vêm cada vez mais estreitando laços com o Estado israelense, já pressionam para que o governo mude sua postura em relação a Israel. Representantes do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, um dos maiores do tipo no Congresso, e da Frente Parlamentar Evangélica, já se reuniram com o ministro do exterior, Aluísio Nunes, para apresentar a proposta de que o Brasil deixe de votar a favor de resoluções da ONU que condenam atitudes de Israel em relação à cidade e aos territórios ocupados da Palestina. Se nós tomarmos partido, obviamente a gente joga por terra todo esse passado tão brilhante da nossa diplomacia.